Quando o Senhor Deus usa os anjos e usa homens para fazer a sua obra, Ele está fazendo a obra completa. O Salmo 104, 4 diz assim, faz dos ventos o seu mensageiro. Essa palavra vento significa anjo. Eles são os mensageiros que fazem o que Deus determina. Nós determinamos uma bênção, o Senhor passa para eles as ordens e eles fazem. A Bíblia diz para nunca falar diante do anjo que foi na advertência, porque ele já está em ação e ele não pode retroceder. E dos seus ministros um fogo abrasador. Irmão, quando um homem de Deus, um servo de Deus, um homem ou mulher, vai para um lugar e começa a pregar a palavra, essa pessoa é um fogo abrasador. Não saia da missão que Deus lhe deu. Essa pessoa recebeu a bênção por crer na palavra. Eu tive uma crise ciática muito grande. O que você não podia fazer? Estava com uma dor muito forte aqui, muita dor aqui, queimava muito. O mesmo eu disse para minha amiga, nossa, eu não estou conseguindo nem andar direito. Mas agora eu consegui abaixar bem, não senti nada. Como é que você estava andando? Estava andando puxando a perna. Imita para mim como é que era, deixa eu ver. Assim, anda normal, agora anda. Oh, glória a Deus, que bonito. Agora chegou a sua vez. Pai, eu oro e suplico o teu favor por todas as pessoas que precisam de uma ajuda, de um toque das tuas mãos, da cura, Deus, da libertação. Oh, meu Deus, venha com poder agora, envolve essa vida e eu repreendo todo o mal que está na sua vida e de que saia, vá embora em nome de Jesus Cristo e você diz graças a Deus.